Música Não olhai a luz, medo da sombra que é tanto bem Um verdade, que martirizão que me acha Um olhai a luz, um fujo da rala Um verdade, que molhou em torneio a nota Não faço bem a luz, tenho um fado 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 Não faço bem a luz, tenho um fado